Todo dia acorde cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Tá sempre cheia a condução, eu passo o pano e insero o chão A outra vez é defeito até onde não há Queria ver mandando aqui no meu lugar Eu ia riso e me acabar Só vendo a patoinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra cobrar Minha colega quis botar pique no cabelo dela Gastou o extra que era da parcela As filhas da patroa não sentem entusadas Só sabem explorar, não vale nada Queria ver mandando aqui no meu lugar Eu ia riso e me acabar Só vendo a cantora aqui no meu lugar Tirando a mesa pro jantar Levo vida de freguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e vendo que vai dar Um dia eu compro apartamento, viro socialite Toda boa, vou comer, eu fico a te viajar Levo vida de freguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e vendo que vai dar Um dia eu compro apartamento, viro socialite Toda boa, vou comer, eu fico a te viajar Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero o meu sofá Tá sempre cheia condução, eu passo o pano e quero o chão A outra vez defeito até onde não há Queria ver mandando aqui no meu lugar Eu ia riso e me acabar Queria ver mandando aqui no meu lugar Eu ia riso e me acabar Levo vida de freguete, eu pego as sete